Foi liberado do Instituto Médico Legal da cidade de Pedra Azul, no Vale do Jequitionha, o corpo da comerciante Enivânia Santos Porfírio, de 45 anos, encontrada morta em um matagal na entrada do bairro Corredor, em Araçuaí. Comerciante Enivânia Santos Porfírio, de 45 anos, foi encontrada no matagal na periferia de Araçuaí. De acordo com testemunhas, Enivânia e a companheira dela foram vistas juntas pela última vez em uma festa na cidade de Araçuaí. O corpo da comerciante foi encontrado em um matagal com sinais de violência, uma pancada na cabeça, provavelmente provocada por um tijolo, segundo a polícia. Depois esse militar tomou conhecimento de que uma pessoa do sexo feminino havia sido encontrada sem sinais vitais, próximo na Avenida Prometida de Silveira, na cidade de Araçuaí. A gente prestou as informações, as equipes de agenciaram até o local, tendo se encontrado essa pessoa em posição de decreto do assalto, com agressão proveniente de um instrumento contundente, possivelmente um tijolo, que foi utilizado para destruir um golpe na região da cabeça. De acordo com a polícia, Enivânia tinha um relacionamento conturbado com a companheira há cerca de 10 anos, marcadas por muitas brigas, provocadas provavelmente por ciúmes. Segundo informações de testemunhas, essa vítima possui um relacionamento com outra mulher de 18 anos, e que eram constantes as brigas entre elas. Foi realizado o rastreamento com o objetivo de localizar essa outra mulher, essa suspeita, com tudo, até o presente momento, as equipes vão a localizar. Os rastreamentos seguem o objetivo de capturá-la, e se ela for autora, levar as providências do Poder Judiciário. A vítima era comerciante há cerca de 20 anos em Araçuaí. Ela tinha um bar e um ótimo relacionamento. E possivelmente o contato com o homem durante o atendimento de clientes pode ter sido o estupim de mais uma briga entre ela e a companheira. As investigações estão em andamento, principalmente com a finalidade de localizarmos a companheira da vítima. Pois, segundo, o que já foi apurado, foi a última em estar com a vítima. Estamos aguardando os laudos periciais de local e tecroscópio. E imagens de camas que poderão auxiliar no andamento das investigações.